Hoje, vamos explicar para vocês sobre sonegação fiscal. Ao ouvir essas palavras, o empresário leva-lou com susto, pois a sonegação fiscal é crime. Mas você sabia que dentre os principais motivos dessa prática estão o desconhecimento? Às vezes, por não conhecer a lei, o empresário se depara com certas situações em que o caminho que escolheu para seguir saiu dos conformes, e por isso o preço que ele terá que pagar será alto. Literalmente. As sanções aplicadas são cumulativas e têm juros. Mas vamos entender de uma vez para todas o que caracteriza um crime de sonegação de imposto e como agir para nunca acontecer com seu negócio. De acordo com a Lei nº 8.137, de 1990, sonegar impostos é considerado crime e prevê de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. No link aqui na descrição, você pode checar o site do governo onde os termos da lei estão dispostos, existem muitas formas de praticar a sonegação de impostos e vamos simplificar aqui para vocês os principais pontos, tá? Omissões. Tudo que for relativo a não informar dados e operações para o fisco é omissão. Veja alguns exemplos. Quando a empresa opta por não apresentar notas e recibos que comprovem a movimentação de caixa, por trás disso há uma intenção de declarar um valor menor do que o verdadeiro. Então, isso é caracterizado como omissão. Veja nosso vídeo sobre a não emissão de nota e entenda melhor. Está aqui no card acima. Fraudes e adulterações. Toda e qualquer informação que for alterada, falsificada ou com alterações indevidas de documentos fiscais é considerado fraude. Quer ver um exemplo? Algumas empresas comercializam o produto ou serviço com valor, mas emitem a nota fiscal com outro, abaixo do preço verdadeiro. Outras empresas utilizam esse mesmo artifício para pagamentos de funcionários. Desvios Tudo que for caracterizado como desvio de foco das operações, de dinheiro e de informações fiscais é crime. Por exemplo, algumas empresas são abertas nos chamados paraísos fiscais, onde as cobranças de taxas e impostos são muito inferiores às praticadas no Brasil. Isso ocorre porque mesmo com as empresas registradas nesses países, é possível operar aqui no Brasil. Então, os empresários se aproveitam desse fato. Outro desvio que ocorre é quando empresários colocam outras pessoas como proprietárias da sua empresa. É algo muito comum. Isso permite ao verdadeiro dono da empresa declarar um imposto de renda de pessoa física menor do que se constasse como proprietário de um negócio. Ele também pode utilizar esse recurso para que a empresa atue em um sistema tributário com alíquotas menores do que seria o correto. É triste, mas muitos desses casos mencionados acontecem. E caso as empresas sejam identificadas, as sanções iriam ser tantas que os empresários veriam o quanto pode sair mais caro do que ele imaginou. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e checar os outros vídeos da série. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos próximos vídeos.